O Gaeco divulgou hoje as fotos de dois empresários foragidos da justiça. Eles estão envolvidos no esquema de exploração sexual de menores. Os mandados foram expedidos no último dia 5. Desde então, os dois estavam sendo procurados pela polícia. Agora, José Eliseu da Silva Pereira e Renato Maestre de Menezes já são considerados foragidos. Cada um deles teria feito programas com cinco adolescentes, que tinham entre 14 e 17 anos. Os empresários estão sendo indiciados por favorecimento à prostituição. Eles tinham os contatos não só das garotas, mas também das deliciadoras. E, eventualmente, procuravam uma ou outra. Que também, de certa forma, ainda que independentemente se fornecendo dados das pessoas que eram os usuários, mas também, não só dos usuários, mas também das adolescentes. O delegado do Gaeco concluiu nesta sexta-feira mais dois inquéritos do caso de exploração sexual, totalizando 11 até agora. Dessa vez, são oito pessoas indiciadas. Num dos inquéritos, duas aliciadoras são indiciadas por favorecimento à prostituição e o ex-vereador Alvair de Souza pelo mesmo crime, e também por exploração sexual de menor e por estupro de vulnerável. Mesmo indiciamento do empresário Iris Matos Moreira. Neste inquérito, constam ainda os nomes de quatro aliciadoras. Nesses dois casos, são investigados fatos a partir de 2002. E com os desdobramentos, surgiram várias vítimas e, entre elas, existiam também garotas, adolescentes com 13 anos. Então, eles também, tanto o Iris quanto o Alvair, vão responder também por estupro de vulnerável. O delegado, que está sendo transferido para a Corregedoria, deixa cinco inquéritos em andamento, só desse caso. Mesmo assim, ele acredita que o trabalho não vai ser prejudicado. Não vai ter nenhum prejuízo, até porque o doutor Alain já se interou de boa parte desses fatos. E, com certeza, a semana que vem, uma semana ou duas, essa parte de transição, eu também estarei aqui junto e o que precisar, com certeza, vai ser tudo passado de uma maneira bem clara e para que nada sofra prejuízo.